Olá, galera! Tudo bem com vocês? Eu, Ju Vital, diretamente dos estúdios do Walt Disney. Não, mentira, da vida mesmo, né, Ti? É, que saudade de você. Que saudade, amor. Uma segunda vez já em Dublin. Um abraço, um abraço, um abraço. Coisa boa. Alguém aqui está virado, mas eu tenho hoje um convidado maravilhoso aqui no escritório Capital Intercampos, que é o Tiago Ventura, meu irmão. Yes! Que é o inglês pra assim, você que nunca fez um curso. Yes! Vamos lá, galera. Gente, eu estou aqui com o Ti e o Tiago. Nós somos vizinhos. Exatamente. Eu sou de Embudas Artes, que é um pouquinho mais lá onde o vento faz a curva. Próximo ao inferno. Mais ou menos, ali quase, verando, verando quase lá, tá? E o Tiago, ele está no meio, onde tinha enchente. Enchente, onde o crime dorme e acorda às sete da manhã. Mas o crime passa por lá e vai terminar em boa, né? É verdade. Ele vai fazer um tour por ali. Eu sou de Taboão da Serra. Taboão da Serra. Eu odeio Taboão. Por um motivo. Por quê? Porque quando eu trabalhava no Bom Retiro, o ônibus, ele passava. E aí, antes que fizeram aquele piscinão, Jeová. Acabou com tudo mesmo. Porque até a gente que mora mais no meio ali de Taboão da Serra, a gente tenta sair e demora muito pra tentar sair dali. E aí, estavam bem construídos naquela época o piscinão, gente. Eram horas e horas pra atravessar o Taboão. Eu falava, chegou o Taboão. O que eu faço agora? Então, é mais ou menos assim. É mais ou menos isso. Então, assim, a gente é vizinho. A gente tem uma história bem similar, assim, de morar, né? Onde o vento faz a curva. Exatamente. E histórias de vida que se modificaram através, né? De mudar e de carreira. Exato. De você começar com algo e depois descobrir o que você realmente gostava e se dedicar somente a isso. E largar tudo sem medo de ser feliz. Porque às vezes falta a coragem, né? Exatamente. É exatamente isso que ela disse. Porque se você vê felicidade em outra coisa, não há porquê você não tentar, entende? Porque eu admito que quando eu trabalhava no banco, eu era completamente infeliz. Só que eu não tinha nenhum outro tipo de fuga, entende? Eu tentava ter fuga em hobby. Eu nunca pensei assim. Eu acho que se eu mudar de profissão, eu vou ser mais feliz. Nunca pensei. E, por exemplo, você fez administração, você formou a ADM? Isso. Gestão financeira pessoal, cuido do dinheiro dos outros. E do meu também. Gente, eu tenho certeza que ele é super ferro, né? Que as finanças dele estão tudo maravilhosos. Eu sou um cara que eu sou bem caixias com relação às minhas finanças. E isso é bom, né? Porque assim, gente, não adianta ganhar muito e gastar o dobro. Entendeu? Porque minha avó sempre falou, Tiago, também que o povo com Deus é muito. Exatamente. É o que dizem. O povo com Deus é muito. Então, assim, não adianta você gastar, você ganhar mil e gastar mil e duzentos. Não, não adianta. As pessoas, eu sempre recomendo nunca o limite do banco, né? Nunca a chefe especial. Nunca o limite do banco. Só que eu falo isso e parece que as pessoas só fazem o contrário, entende? Quanto mais você fala? É, é porque hoje em dia é muito difícil você conseguir ter um método que vai te dar suporte e ainda te deixar com um pouco de qualidade de vida. Porque quando a gente coloca todas as nossas energias pra guardar um dinheiro e depois começar o nosso objetivo, a gente vê que esse período é muito, muito desgastante, entende? Porque a gente tem que evitar comer o que a gente comia, evitar comprar o que a gente comprava. Não vai pra praia no feriado, não vai pra churrascada, você tem que cortar tudo. É o que eu sempre digo, quer economizar dinheiro. Vai comer fandangos ou vai comer fofura? Vai comer fofura. Eu amo fofura. Eu amo fofura. Ah, eu amo fofura. Lucas, vem ver quem chegou. Amanhã, justo agora. Tia. Vem cá com a titia, que bonitinho. Joga sal, se você jogar sazon. O roxo, de presunto, aquela conchinha. É por isso que a gente se dá bem, porque a gente manja a pobreza. Exatamente, a gente continua sentindo, sei lá, o que é o que é o que é, não sei. É aquele sentimento de... É o... Porque a gente era feliz naquela época quando comia o fofura. Então quando você comia o fofura hoje... Quando você é feliz jogando no Matonente, você vai pro Barcelona dando risada. Exatamente. Isso é uma boa metáfora, eu gostei dessa. Então o que que acontece? Ti, quando você decidiu mudar a sua carreira, sair do banco, por exemplo, pra se dedicar ao mundo do stand-up... Do stand-up, como é isso? Eu vou te falar a minha história, por exemplo. Eu comecei a minha empresa sem ter um real no bolso. E eu vou te falar como é que eu consegui. Com a cara e coragem. Com a cara e coragem. Eu não... E até tem um vídeo falando sobre isso. Eu não me demiti imediatamente. Eu comecei a me dedicar aos dois. Entendeu? Por que, filho? Você começa a sentir o seu business, ele vai dar certo. Claro que você vai trabalhar 15 horas por dia. Então, mas quando você... Obviamente você passou por isso. Quando você tá nesse processo, o tempo é assim, ó. Porque você tá com uma gana, uma gana assim, ó, de informações. Que se dá certo. De tem que... O que que eu vou fazer agora? Bom, já deu o primeiro passo, agora eu tenho que pensar no segundo, no terceiro e no quarto. Então você tá tão... É isso que eu... Eu acabei de chegar, vou até contar um negócio aqui. Eu acabei de chegar, ela falou assim... Um dia eu queria ver você dormindo 12 horas. Não dá. Não dá, não dá. Aí ele falou do 2020, eu vou fazer isso. Dorme 3, 4, já tem que acordar, já é muito focado, entende? E outra coisa, a gente que trabalha, né, com o público, tem que estar sempre pensando. A mente não para nunca. Nós temos aquela questão da mente acelerada, sabe? É, eu também acho. É a síndrome da mente acelerada mesmo. Porque a gente tá sempre pensando. Então, às vezes, no meio da noite, você acorda e tem um insight. Sempre. Isso, tem sempre. Eu acho que o que faz a gente pensar isso, na verdade, é o medo, entende? Que a gente tem medo de falhar. E quando a gente começa a ter um pouco de êxito, por mais que a gente fique um pouco mais confiante, esse medo de falhar aumenta no nosso inconsciente. Então a gente quer 100% de dedicação e aí a gente cobra pra caramba das outras pessoas. A gente fica frustrado quando perde 1%, entende? É muito doido. Eu lembro que quando eu comecei, eu não tinha um stand-up. Eu tinha só o banco. E aí eu comecei focado no banco. Tanto que em dois anos eu tive três promoções, entende? Que coisa bacana. É, bem focado mesmo. E aí quando eu descobri que cinco minutos fazendo show era mais gratificante do que oito horas trabalhando, por mais que eu ganhasse... Cara, não ganhava nem metade da metade. Aí eu falei, é stand-up que eu quero. É isso que eu quero pra minha vida. E como é que foi a transição? Você saiu fora do banco e começou a se dedicar 100% ou você também teve essa transação de começar só a noite e o meu banco? Exatamente. Sejam bem-vindos ao Telecurso 2000. Começa agora. Menina feminina. É aula de negócios. Revisão. Revisão de hoje. Quando eu comecei a fazer stand-up, teve um show que até eu tô falando agora nesse meu novo show chamado Só Agradece. Teve um show que foi primordial. Eu fiquei dois anos fazendo show pra 20 pessoas e às vezes tinha show que tinha três pessoas na plateia. E você tem que fazer 15. E no grupo tinha cinco pessoas, ou seja, tinha mais gente trabalhando do que a gente assistindo. E foi péssimo porque só a metade gostou, entende? Dos três. Um gostou, o outro não. E o terceiro falou, só vim dirigir e acabei ficando. Era o motorista da música. Aí, quando eu notei que era o stand-up que eu queria, eu utilizei uma parada que eu fiz na faculdade chamada Quatro Pilares. Os quatro P's. Exato. Mas é pra economia, né? De gestão financeira pessoal. Que você estabelece quais são os seus custos, você estabelece o quanto que você precisa pra ter o mínimo de qualidade de vida, investimento e emergencial. E aí quando você pega tudo, você paga os seus custos. E aí você tem tudo aquilo que sobrou. Ou às vezes não sobra nada, né? Você sobra 300 reais, vai ser 100 pra cada. E nesse momento eu tive que fazer esse método pra dois anos. E depois perceber que faltava ainda outros dois anos. Dois anos. Então foram quatro anos guardando dinheiro de um jeito assim que foi horroroso. Não fazendo nada. Mas eu lembro que quando eu saí, eu queria 30 mil reais. Eu queria 30 mil pra viver dois anos de contas pagas em casa, porque eu não podia deixar minha família na mão também. Sim, sim. E pra me dedicar. Dois anos pagando contas e dois anos fazendo stand-up. E aí deu uma doideira, cara. Porque quando você coloca um objetivo e você já percebe. Porque tem um momento, você tá ligado, né? Tem um momento que você fala assim, não, eu vou conseguir. Entende? Vai demorar, mas é certeza. Nesse ritmo eu vou conseguir. E aí as coisas começam a acontecer de uma outra forma. Como por exemplo, no stand-up eu comecei a fazer show na Ana Hickman. E me deu uma outra grana. E no que era pra sair com 30 mil, eu saí tipo com quase 70. Entende? Eu não tinha garantido dois anos de stand-up. Eu tinha garantido quatro anos de stand-up. Então, se em dois anos eu já achava que ia dar certo, com quatro não era possível que não fosse nada. E vem muito aquela questão também da energia, sabe? Toda a energia que você coloca e todo o amor que você coloca no que você faz. Independente do que você esteja fazendo. Pode ser vender roupa no Instagram. Pode ser vender maquiagem. Pode ser vender perfume. Pode ser vender... Tudo, né? Qualquer coisa. Quando você coloca toda a sua energia positiva naquilo, gente, acontece. Acontece isso. Eu sempre dou... Eu gosto de conversar com a galera que troca ideia comigo sempre de um jeito que eu não preciso ser tão formal. Entende? Por que eu não vou ser? Eu tô bem sussa com a gente. E tem, ó... Tem bola que gira. Tem tudo. E eu gosto de dar referência. Eu gosto de dar referência de pessoas que... Pessoas não, na verdade. A gente vai no desenho, no... Que geralmente não são citados. Exemplo. Existe um desenho chamado Naruto. Naruto. O Naruto é meu surpreendor. Exatamente. E aí eu recebo muita mensagem de molecada que tá começando a tentar ser jogador de futebol. E tem um momento que eles começam a sentir a saudade da família, que eles começam a não querer mais treinar porque estão cansados. E eles sempre vem pedir conselho pra mim porque eles... Não sei porquê, mas eles, pelo fato de eu ser de quebrada, eles me vêem como referência. E aí eu sempre cito o Naruto. Tem um personagem do Naruto chamado Lee que ele não tem poder especial. Ele é só força bruta. Então, ele fala, se as pessoas que competem comigo dão 10 socos, eu vou dar 10 mil socos. Porque no futuro, eu vou estar cansado hoje, mas no futuro eu vou estar muito mais forte que eles, entende? Exatamente. E é no desenho. É no desenho de criança. E é no desenho de criança. Eu já tenho essas mensagens. Então, assim... Demais. Ô, Ti, e agora me fala o seguinte. Se... Você era feliz, por exemplo, com o seu salário trabalhando no banco? Eu posso falar pra você. Eu ganhava... Comecei ganhando...